Filho, filho, acorda. A mamãe vai dar uma saidinha, cuida bem da casa e não deixa ninguém entrar aqui. Mamãe, mas não onde você vai? Eu vou ficar sozinha em casa, eu tenho medo. Medo? Medo do que, moleque? Você já tem 15 anos. Fica lá na sala assistindo desenho até eu chegar. Desenho, mãe? Já tenho 15 anos. Pode assistir filme de terror? Filme de terror? Claro que não! Já te falei que esses filmes atraem bicho papão pra dentro de casa. Tá bom, então. Não vou assistir filme de terror, não. Tá bom. Daqui a pouco a mamãe volta. E olha, não assiste filme de terror. Ah, eu vou assistir escondido. Ah, eu vou assistir esse filme de terror. Não vai acontecer nada. A mamãe fica me passando medo. É, eu sabia que esse moleque não ia me obedecer. Mas hoje, eu vou fazer ele borrar tudo a roupa. Ai, esse filme tá dando medo. Não tem ninguém em casa. Eu tô ficando com medo. Ai, quem me jogou isso? Eu tô ficando com medo. Mamãe? Mamãe? Você tá aí que asa? Oi, filho. Eu tô em casa. Vamos brincar? Mamãe? Mamãe? É você que tá atrás dessa máscara aí? Não, eu não sou sua mãe. Eu sou do filme de terror. Ui, ui, quê? Ai, borrei tudo minha roupa. Ah, você cagou na roupa? Espero que você aprenda a lição de obedecer sua mãe. Ai, eu agora vou obedecer minha mãe todos os dias. Eu nunca mais vou responder ela.